A notícia de que o aeroporto de Goiânia já pode receber e também ter a decolagem de voos internacionais, agradou. Pretendo fazer uma viagem bem recente agora, vou fazer agora no ano que vem. E é algo bem perto, porque eu moro em Anápolis, né? Então é pertinho para poder ter essa oportunidade de poder viajar aí para fora do Brasil, do ladinho de onde eu moro. A liberação para receber voos vindos de fora do país foi dada na última quinta-feira. E nessa segunda, o governador Ronaldo Caiado, junto com outros representantes do governo, foi pessoalmente ao Santa Genoveva conhecer as instalações e mudanças feitas para atender esse novo público, como a área alfandegária. Nós conseguimos internacionalizar hoje, é uma realidade, está aí. Nós temos hoje um aeroporto internacional, Santa Genoveva. Essa é a realidade. Daqui para frente, nossa equipe está toda de governo trabalhando para buscar as empresas, seja essas empresas de voos charters, seja as empresas regulares, seja também a iniciativa privada. Goiás é referência na aviação de pequeno e médio porte. Nós temos aqui as maiores estruturas no estado de Goiás do centro-oeste. Desde o começo do ano passado, o processo de internacionalização do aeroporto de Goiânia estava em andamento. Mas algumas adequações precisaram ser feitas para dar mais conforto e segurança para os passageiros, já que um voo vindo de fora do país pode trazer até 300 pessoas de uma só vez. Uma outra conquista foi a liberação dos voos de carga, que deve impulsionar ainda mais a economia do estado. Goiás tem um mercado, um comércio exterior muito forte. Isso vai ser potencializado ainda mais com o aeroporto sendo internacional. Nós poderemos receber cargas de todo mundo, assim como mandar nossos produtos para fora. Já tem intenções com a Infraero disso acontecer. Claro que decorrente a pandemia, a Covid, isso deve atrasar um pouco, o que é natural ter esses voos recorrentes. Segundo o delegado da Receita Federal em Goiás, José Aureliano Ribeiro, outras medidas ainda serão implantadas, como o reconhecimento facial e a criação de um canil. Isso para evitar que o lugar se torne rota para o tráfico de drogas. Para ele, ter um aeroporto internacional é uma grande conquista para o estado. O fato gerador dos impostos estaduais e federais, que poderiam ocorrer lá no aeroporto internacional de Guarulho ou no aeroporto internacional de Brasília, agora com certeza irão ocorrer aqui no aeroporto internacional de Goiânia. Segundo a ANAC, o aeroporto de Goiânia tem capacidade para atender até 6 milhões e 300 mil passageiros por ano. Em 2019, mais de 29 mil voos movimentaram cerca de 3 milhões de pessoas no local. A pista de pouso e decolagem tem 2 mil metros e meio de extensão, o suficiente para comportar uma aeronave como o Boeing 737. O primeiro voo vindo de fora do país está previsto para pousar na pista do Santa Genoveva nesta terça-feira. Nós receberemos um voo de Buenos Aires para Goiânia, nosso governador que é médico, uma UTI aérea, já está organizado. Nós não vamos divulgar mais informações, mas amanhã desce a primeira aeronave proveniente de fora. O estado vem negociando com grandes companhias para nos próximos meses receber grandes voos internacionais. Nós já estávamos conversando com algumas companhias aeronave no ano passado, infelizmente a pandemia veio e obviamente o mundo inteiro está parado do ponto de vista do turismo. Mas nós vamos retomar essas conversações com a TAP portuguesa, já tinham iniciado boas conversações. Mas eu acho que um ganho a curto prazo será o de cargas, sobretudo para a indústria, para o agronegócio, que nós ainda não podemos dimensionar os ganhos que são bem expressivos.